O dia de você já me esqueceu Vim machucando com jeitinho Eu já sou o seu que ainda é seu Tia, e meu branco é uma partida Mas não te esqueçam que você foi minha um dia Tia, e meu branco é uma partida 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 Se quiser fumar eu fumo Se eu quiser crer Tia, e meu branco é uma partida Temendo a mesma partida Respirando No mesmo ar Tia, e meu branco é uma partida 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 Obrigado.